Olá, turcinho de peixe. Bem-vindos à vossa leitura para meio do mês, 15 a 30 de novembro. Sol, Lua, Ascendente e Vênus em peixe. Vamos começar pela leitura de amor. Se quiserem agendar alguma leitura comigo, particular, privado, ok? Só para a vossa energia e da outra pessoa ou das outras pessoas que querem incluir. Tem várias leituras no meu site, como ela ou ela se sente, triângulo amoroso, que envolve três pessoas, não é? Podem ver as energias, tem também leitura do ex ou leituras de carreira, leituras de perguntas, no amor, na carreira. Está tudo no site, abaixo na descrição deste vídeo. Verifiquem lá e podem ir ao site e marcar, agendar comigo a leitura. Peixe, vamos começar então. Leitura de amor. Líder, o imperador. Vocês estão no vosso poder a tentarem ver a verdade. Alguém precisa de ver a verdade aqui, de saber se alguém é honesto ou não. Alguém pode estar a tentar descobrir se vocês estão a ser honestos ou... Como isto é uma leitura geral, pode ser vice-versa. São vocês, talvez, a tentarem descobrir. Precisam de agir. Ok, a justiça, neste deck, signo da Libra. A justiça, a justiça, é também... Neste deck está a indicar de separarem-se. Separarem-se da situação. Para alguns de vocês precisam de... Dar um passo atrás, ok? Ou tirar um tempo para verem, descobrirem a verdade. Descobrirem a verdade daquilo que se passa na vossa relação. Oh! A imperatriz aqui. Se há outra para alguns. Mas, ó. O imperador e a imperatriz. Divino feminino e divino masculino. Com a justiça. Há aqui uma energia de karma, ok? Há aqui uma energia de... Terem que fazer as coisas bem. Serem honestos com o vosso... O vosso parceiro. Ou o vosso divino feminino ou masculino. Ok, peixe? Parece que... Um de vocês está a dar o ombro frio ao outro. Mas há aqui amor. E esta pessoa está na energia divino feminino. Está na energia... De se sentir... Está solteira esta pessoa. Ok? Podem ser vocês ou... A pessoa que vocês querem. Está solteira. Ou solteira. Ou está com saudades vossas aqui. Sentir-se só. Falta-lhe o divino masculino. Ou o divino feminino, ok? Falta um do outro. Este é o casal... O casal... Mais poderoso. Até vou deixar a Imperatriz aqui. O casal mais poderoso. E como há esta... Esta energia de dar o ombro frio... Alguém está a tentar descobrir... Se há outra pessoa no meio... Que vos está... A separar. Alguém está a tentar... Também descobrir... Para alguns de vocês... Isto pode ter a ver com... Algum tipo de legalidades... Sobre filhos... Ok? Verdade até... Sobre uma gravidez... Algum tipo de segredo... Algum tipo de verdade... Sobre uma gravidez... Pode... Podem estar a dizer... Ok. Ou vocês estão a revelar... Ou alguém está a tentar... Revelar... Que há... Que teve filho... Ou... Alguém pode estar... A pensar... Que há uma gravidez... Ou que há outra pessoa... Ok? Não vai ser igual para todos... Que há outra pessoa... A vos separar... Do vosso divino... Feminino... Ou masculino... Ok? A separar... Estas duas pessoas... Estão a ver? Ops... Vamos ver como é que a pessoa se sente... Em relação a vocês... Fecha... Fecha... Ok... Temos aqui... Sim de Câncer... O Leão Sagitário Aries... Não sabe o que agir... Por causa da outra vez... Do sete espadas... De ter que ver... Se vocês... Estão a falar a verdade... Se há outra mulher... Se há outro homem... Se há aqui desonestidade... Esta pessoa quer ser... Quer uma situação honesta... Quer saber as vossas intenções... Quer saber se há outra pessoa no meio... O imperador novamente... Vamos ver aqui... Que ele é o alacente por peixe... Uau... A cobra... A outra pessoa... Inimiga... A outra mulher... Esta pessoa... Está... Olhar... Para... Para trás... Está a dizer... Tem que olhar para trás... Para o ombro... Dela ou dela... Se há inimigos... Se vocês estão a vir... Com uma energia desonesta... Ou se estão... Com outra pessoa... Se há outra pessoa... Há um triângulo... É... Energia... Dela ou dela... Perante vocês... Não está a confiar... Está... Look over your shoulder... É tipo... Quando eu... Quando eu... Tento traduzir isto à letra... Não faz sentido... Mas é tipo... Ter que ver... Quem é que está por trás de vocês... Por trás do vosso ombro... Ok? Quem é que está ali... Se há alguma coisa... Alguma cobra... Escondida... Por isso é que... Essa pessoa... Está a tentar ver... Se há aqui... Se vocês são a cobra... Ou se há uma cobra... Ao vosso lado... Ok? E está a tentar fazer... Escolhas mais... Saudáveis... Porque há aqui... Energia de narcisista... Pode ser que... Isto tinha sido... De um lado... Só esta relação... E é por isso que esta pessoa... Não confia mais... Em vocês... Ou não... Ou vocês já não confiam... Mas um de vocês... Está com problemas... Em fechar este ciclo... Quer revisitar... Esta situação... Porquê? Porque é o vosso... Divino feminino... Ou o divino masculino... Intimidade... Intimidade... Peixe... Um ágio de copas revertido... É isso? Havia falta de aceitar este... Amor incorrespondido... Na intimidade... Alguém sente... Outra vez... Libra... Ou justiça aqui... Alguém sente... Até que isto é karma... Porque no passado... Alguém foi desonesto... E agora está a sentir o karma... Deste desprezo... Esta justiça... É mesmo... Ok? É mesmo isso... É o karma... A ser feito... Para quem não... Não amou vocês direito... Ou se vocês não amaram esta pessoa direito... Agora estão a experienciar algum tipo de... Conclusão kármica... Ok? Lição kármica... Para alguns... A lição kármica... Pode ser... Algo positivo... Ou algo negativo... É algo que vos traz um impacto... Que vos faz ver as coisas diferentes... E faz aprender uma lição... Para a próxima... Não faço isso... Às vezes as pessoas... Fazem de novo... E é por isso que ficam nesse ciclo kármico... A repetirem... O mesmo tipo de comportamento... Não aprenda... Não aprenda... Intimidade... Intimidade... Peixe... Não há intimidade aqui... O ágio de... Não há... Principalmente a nível sexual... Do momento... Alguém não está... Aqui a agir... Porque... Pretende estabilidade... Principalmente... Com o 10 de ouro... Ou porque um de vocês... Pode ainda estar com alguém... Ok? Está mal... Mas está... Está numa relação má... Mas está ainda... Alguém não está... A querer... Intimidade... Porque a relação está má... Entre vocês... A estabilidade... Não há estabilidade aqui... Não há compromisso... Não estão a respeitar... Ou não respeitaram aqui... Não deram valor... Não deram valor... Intimidade... Peixe... É... Querer conversar com vocês... Pode ser alguém... De repente... Manda-vos uma mensagem... Ou já mandou... Notícias... De repente... Há uma notícia... Pode ser esta notícia... De gravidez... Ou uma mudança... Uma epifania... Alguém aqui... Ok... Intimidade... A querer... Vos ver... Querer vos ver... Outros de vocês... Alguém está a namorar outra pessoa... E há esta epifania... Vocês vão descobrir... Porquê que a pessoa não... Não se está a comprometer... Porquê que a pessoa não está... O pau está revertido... Porquê que não há esta... Esta paixão mais entre vocês... Porque está a pôr paixão... Noutro sítio... Signo de leão... Para alguns de vocês... Sagittário... Ares... Tem os signos de fogo... Câncer... Escorpião... Peixe... Também... Libra... Muito forte... Duas vezes... E Ares... Carneiro... Touro... Também... O obstáculo... Cinco de espadas revertido... É... Resolverem este... É... Quererem fazer as pazes... Quererem sair aqui deste... Do conflito... Porque... O problema é que alguém foi desonesto... Foi... E não mentiroso... Sim... Ou... Egoísta... Só pensou nele ou nela... E parece que a mesa virou... Ok... Com a roda da fortuna... É mesmo este tipo de karma... Isto... O jogo virou... O que me fizeste a mim... Agora estás a experienciar... Ok... Ou o que vocês fizeram... A esta pessoa... A pessoa... Agora vão experienciar o mesmo... Ok... O que fizeste a mim... Agora está a acontecer a ti... É o que alguém está a pensar... Ok... Agora as mesas... A mesa virou... O jogo virou... Peixe... Desilusão... Uma percepção... Um obstáculo... Um obstáculo... Parece que alguém agora está empoderado... Com mais poder sobre a outra pessoa... Por causa desta... Da mesa ter virado... E é por isso que não há confiança aqui... Que está a tratar vocês como um inimigo... Ou vocês têm que tratar... Estão a ver esta pessoa como... Ou esta pessoa está aqui... Está a querer... Tem algum motivo para estar aqui... Algum motivo que não cheira bem... Não cheira nada bem... Não cheira nada bem... Porquê é que esta pessoa está de volta... Desconfiança... Porquê é que voltou... Ou vocês... Porquê é que voltaram para alguém... Oito douros... É dedicação e empenho... Até para alguns de vocês... Alguém não quis compromisso... Porque a outra pessoa não tinha estabilidade financeira... E agora tem... As mesas podem ter virado dessa maneira... A mesa virou... A mesa virou... Obstáculo... Peixe... Narcissista... Absorvido só nele ou nela própria... Relação só de um lado... Love bombing... É mandar bombas de amor... Que é dizer... You know... Às vezes está só... A dizer aquilo que vocês querem ouvir... E depois... Narcissista desaparece... É o tipo de pessoa que... Quando quer algo... Faz... É amigo... É... É super... Super bom... Super boa... Super amiga... Super querido... Ou querida... Para vocês... E depois... Parece que vira inimigo... É a cobra... Mas ó... Narcissista aqui... O obstáculo é... Amar a outra pessoa... Os narcissistas não conseguem amar... Só se amam a eles próprios... Conclusão... O... Oito de espadas... Prisão mental... Porque ó... O dez de copas... Não aconteceu... Está revertido... Alguém está preso... A uma situação... Está a pagar... O karma... Contra alguém... Uma situação... Má... Instável... Que não está... A dar... A nível emocional... Aquilo que quer... Nove de espadas... Revertido... Para alguns de vocês... Há esta energia... De... Tentarem-se acalmar... Tentarem... Aqui... Alguém tentar... Fazer com que vocês... Não estejam... Paranoicos... Com esta situação... Porque... Alguém está a tentar aqui... Relaxar... Não pensar... Ah... E não... Mesmo que... Não deu certo... No passado... Pode dar certo... De novo... Agora... Mas ó... É uma ilusão... Pais... É a vossa energia... A lua... A lua... E não fiquem... Presos... A esta situação... Que não vos traz felicidade... Não vos traz felicidade... E o... O sol revertido... Com a relação... Revertida... Podem estar a lidar... Com o cinto de leão... A instabilidade... Aqui... Poder e receber... Não está lá... Alguém não corresponde... É só de um lado... Pais... Alguém... Está a experienciar isto... Isto pode ser karma... Ou pode ser que... Está a tentar voltar... Esta pessoa que não correspondeu... E não vai corresponder de novo... Por isso... Vejam lá... Aquilo que vocês decidem... É... Quero que vocês estejam abertos... Para... Para voltarem... Sendo que... Ah... É perfeito... É perfeito... Mas as mesas viraram... É... A mesa virou... E vou ver... Para uma nova fase... E ó... Separação... Silêncio... Abandono... Alguém que vos vai abandonar de novo... Ou que... Eu não tenho sempre abandonado vocês... Eu vou ver o que é que vai acontecer... Depois... Mas... Esta pessoa que quer vos ver... Quer outra vez... Uma amizade... Quer falar... Com um amigo... Uma amiga... E é isso... Não é? Quero voltar a falar... Tive que parar... Tive que parar... Que a minha gata... Estava só a fazer porcaria... Conversar de novo... Depois... De vocês cortarem... A comunicação... Abandono... Ou... Esta pessoa ter cortado... Comunicação com vocês... Inicial é... Primeiro ou último nome... Peixe... E... I... Peixe... J... Estou a ver... Jorge Vieira... E... Epá... Dois es... Primeiro ou último nome... Edgar... Elsa... Elton... A... Primeiro ou último... Já... 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 O... S... Ok... S... Na continuação... Vamos ver... O que é que... Irá-se passar mais... Ok... Mas esta pessoa quer... Vocês de volta... De repente... Vai querer sair com vocês... Sagitário... Ou... Alguém nascido em novembro... Ou dia onze... Libra... Ou alguém nascido dia nove... Ou em setembro... Temos... Outra vez dia nove... Setembro... Nove de setembro... Nove e nove são dezoito... Pode ser... Alguém nascido dia dezoito... Dezoito... Dezoito de agosto... Um leão... Signo de leão... Novamente... Ok... Peixe... Vamos então para a continuação... Vejo-vos lá... Fiquem bem... Tudo de vontade... Tchau tchau...